Este é um belo dendróbio em miniatura, o dendróbio ecoense. Este é o dendróbio ecoense. É um dendróbio em miniatura, porém suas flores são muito grandes para o tamanho da planta. As flores têm aproximadamente 2,5 cm. Essa planta é nativa de Yunnan, uma província da China, e também ocorre no Vietnã. Cresce em altitudes entre 1.000 e 2.000 m. E a temperatura de cultivo é o frio intermediário. O seu cultivo eu prefiro realizar em pequenos pedaços de madeira. Este está em uma bolacha de sanção do campo, onde ele se adapta muito bem ao cultivo. Normalmente utilizo sombrite com filtração entre 60% e 70%. E a adubação realizo a cada 15 dias com microorques de esferte. Este é o dendróbio ecoense.